A dislexia adquirida, também conhecida como alexia, é quando a dislexia, que é um distúrbio de leitura que provoca dificuldade ou incapacidade de ler devido a percepção alterada de letras e palavras, é causada por uma lesão cerebral, como um acidente vascular cerebral ou AVC, e ocorre após a pessoa ter aprendido a ler. A condição é marcada por uma variedade de diferentes manifestações e severidade do distúrbio. A dislexia adquirida é contrastada com a dislexia do desenvolvimento, que interrompe o processo de aprendizagem e é tipicamente observada e diagnosticada quando as crianças estão aprendendo a ler. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL